Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais vídeo pra vocês no canal de Rocket League, beleza? E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai jogar aqui uma partidinha de Rókei no gelo, tá certo? É um novo modo aí, esse modo é mais antigo que o basquete, mas eu nunca tinha trazido pro canal, então vamos lá, vamos testá-lo. Vamos lá galera, encontrei uma partidinha aqui, 1x0 pra gente já, estamos vencendo, é difícil a gente encontrar uma... Uma partidinha que a gente esteja vencendo, eu não vou sair, o cara se quiser, ele que sai. Vamos lá. Vamos lá, essa galera, 1x1, o cara ficou me travando ali, aí eu não quis também. Opa, a bola ali tá subindo para um caralho. Vou pegar esse turbanho aqui. Vai, 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 boa. Boa time, vamos, vamos, vamos. Consegui tirar a bola ali do perigo. Aí eu não consegui pegar o turbanho, nem alianta, velho. Aí eu perdi o tempo da bola ali. Boa time, vamos nessa. Futebol, só que aí é um disco, né, não é uma bola. Boa time, linda. Lindo jogo, linda jogada mesmo. Eu não fiz nada até agora, mas tudo bem. Vamos lá, olha aí. Boa, boa. Bela jogada. Os caras ficaram tudo ali na boca do gol. Eu vou ficar no gol agora, não vou não. Fiquei. Boa, olha a bola entrando. Ai, ai, ai. Os caras vacilaram demais, velho. Olha isso, o cara pulou por cima. Olha o cara que tava no gol ali, mano. Olha o reflexo do cara, né, velho. Vamos nessa, agora eu vou. Consegui chegar primeiro aqui, Alice. A bola tá perigosa ali, mas eu vou voltar. Aí eu tentei voltar, eu explodi o cara ainda, mas... Né? Ah, o capião, pelo menos não foi o bot que fez o gol, né, velho. O cara fez o gol de ré, velho. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos de novo. Vamos nessa. Boa! Linda jogada, linda jogada mesmo. Bela bola. O cara cruzou. Aí o cara só chegou fazendo. Bela bola. Beleza. 4x2. 4x2. Vamos nessa. Beleza. Faz. Aí. Faz, caraca, velho. Vai. Vai. Agora fodeu. Beleza. Fica batendo. Aí fodeu, sai. Sai. Lindo. Que defesa, rapaziada. Linda defesa, mano. Caralho. Bela bola, mano. Vai cair. Deixa eu fazer, galera. Vai cair. 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 Aí volta. Agora que eu tô sem turbo, fodeu. Volta. Isso. Bate nela. Isso, garoto. Beleza. Tentei cruzar, não consegui. Vai entrar. Vai entrar. Vai atrapalhar os caras ali pra sair. Caralho. Caralho. Vai. Vamos nessa. Passou. Já era. Bate aí. Beleza. Vai fazer. Consegui atrapalhar mais um. Deve estar bem puto comigo. E vencemos, galera. Cara, deve ter ficado bem puto comigo ali. Porque eu salvei um gol. Foi bom. Joguei bem pra caralho. Então, se vocês gostaram, deixem seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal caso vocês não se inscrevam ainda. Um grande...